Vai Gabriel Talhari, o 19 às costas do Verdeu, tá na risca frontal de grande área, é o Talhari contra a Neneca, correu pra bola, Talhari pé direito, gol! Gol! Sabe de quem é papo do Juventude Grande do Sul, Gabriel, 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 Talhari balança a rede, mexe no placar, com a frieza que o centroavante tem que ter, com a tranquilidade, com a técnica, com a raça, com a garra que o Camisa 19 tem que ter, ele bota no meio do gol!